Porque eu tenho presença especial aqui na tela do Balanço Geral, meu amigo Fernando da Fernando Bicicletas. Boa tarde, meu irmão, primeiramente. Friozão, hein? Veio de jaqueta de couro e tudo mais. E conta pra gente, tem bora de bike domingo. Fernando Bicicletas é tradição também dentro desse evento que já é tradição em Goiânia. Sempre apoiando, né? Bicicleta que é saúde, bike é saúde. E tem promoção especial pra todo mundo que for participar. Conta aí, Fernando. É isso aí. Estamos aqui pra fazer o convite pra toda a família da sociedade goiana a participar desse evento. Já mais de um vigésimo, um vigésimo terceiro, se não me enganado. E o evento que é considerado o maior evento hoje do estado de Goiás, do segmento bicicleta, que é os passeios e circuitos de bora de bike. E por essa vez vai ser na região noroeste, né? Aquela região que tem um bairro muito populoso, ali perto da vinda Mangalô. Então, o convite tá aí pra vocês aí, ó. Traga a sua bicicleta, traga a sua família, traga os seus amigos. E antes de ir, a gente recomenda você fazer um check-up na sua bike. Conferir como é que tá os freios, como é que tá os pneus, tá calibrado. Pra não ter nenhum transtorno durante o evento. Que vai ser um show de evento. Freio, pneu. É bom ter um kitzinho ali de qualquer ajuste também que precisar ser feito, né? É, fazer um check-up, regular as marchas, ver como é que tá as marchas, ver se tem algum jogo na bicicleta dali. Assim, passar na mão de um mecânico pra você não ter surpresa na hora do evento. Corrente é bom olhar também, né? Lubrificar a corrente, torne um tudo. Check-up já fala se você corrigir os itens da bicicleta mais necessário pra não ter nenhum transtorno. Pro passeio dar certo. E tem uma coisa, hein, pessoal. Os mil primeiros inscritos, vai lá no boradebike.com.br. Os mil primeiros ganham camisa, squeeze e a mochilinha. Se tiver imagem, coloca aí na tela aí pra gente. Camisa, squeeze e a mochilinha. Só que a região noroeste é a maior de Goiânia, a mais populosa. Todos os participantes, anota aí, atenção. Todos os participantes vão poder concorrer a... Conta, Fernando. Além dos kits que nós estamos cedendo para os participantes, totalmente de graça, né? Se não paga nada. Vamos fazer o sorteio mais de seis bikes. Seis bikes. Para aqueles que completarem o percurso. São essas aí, né? Isso. Aí, além das bikes, ainda vem o kit capacete, vem luva, vem o kit proteção e vem sinalização também. Então, é pra aqueles que concluíram o evento, o passeio. Se você for sorteado e não tiver no evento, na hora do sorteio, você não vai levar o presente. Então, o importante é você iniciar e concluir o passeio pra você, dependendo, levar, sair pedalando com uma bike nova. Recado dado, obrigado pela parceria de ser, Fernando. E a gente se vê lá domingo cedo. Aguardo a todo cedo. Oito e meia largada, pode chegar lá sete, sete e meia. Nossa equipe tá lá pra atender vocês. E será um prazer. Vai ser um grande evento. Mais um grande evento. Show de bola. Obrigado, Fernando. E olha só, hein? A gente se vê, eu e o Fernando, e a gente se vê também lá no Bora de Bike. Joga aqui comigo, porque é um evento que já é tradicional. E é bom demais, né, gente? Vai ser na região noroeste.